Tu tá fazendo o quê? Eu só tô migiando! Eita, que vergonha você me gravando assim! Eu só tô migiando um homem, parem disso! Vai lavar os pratos! Vai você! Vá tu! Vai você, Dodia! Vai você, preguiçoso, que não faz nada! Eu vou pegar a burla, eu vou pegar a burla! Eu vou pegar! Peguei! 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 Oxi! Ai! Ai! Oxi, cadê a burla? Ela tá ali! Agora peguei! Vou pegar! Oxi! Sai daí! Sai daí! Pare disso, que eu peguei primeiro! Sai, sai, dá pra lá! Eu vou mamar mais! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Mandaram eu pegar, mas vou pegar é dois! Eu também vou pegar dois, quem manda aqui sou eu! Eu vou pegar é dez! Roberto, pegue pra nós levar pra casa! Oi, maninha! Cheguei, viu? Hum! Tu tava na onde, hein, menina? Que chegou uma hora dessa, hein? Hum! Eu vou pegar um pedaço de carne! A humana vai nem perceber! Quer saber? Eu vou pegar é tudo! Ai, que delícia! Que fedor de chula da peste é esse, meu filho? Eu vou passar aqui o creme pra ver se sai, que eu tô aguentando não! Fedor do cranco! Eu vou pegar isso daqui! Ai, eu tô caindo! Eu tô caindo! Eu tava brincando, mulher! Eu sou atleta! Eu sou gata-aranha! Tá vendo que eu consigo? A mãe falou que ia comprar o negócio e já voltava! Mãe, cadê você? Eu vou subir aqui em cima pra te procurar! Mãinha, cadê você? Já passou três minutos! Ué, cadê a minha mãe? Mãe, cadê você? Cadê a Mona? Eu aqui, painho! Eu tô aqui! O que você quer comigo? Que viajé essa, gente? Oxe, o que aconteceu? Tu quer comer? Depende! Se for lasanha, eu quero! Raceio, eu não quero, não! Oxe, o que é isso? Ai, que cheiro horrível! E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like! E se inscrever no Granarum! Já! E aí? E aí, gostou do vídeo, foi? Já? Clique aqui! E assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado! Ih, hi, hi! Tchau, tchau!